E hoje nós vamos conferir uma das minhas saídas do estúdio. Eu visitei um cebo, gente, aqui em Goiânia. Mas você sabe o que são os cebos? Vamos conferir que eu te explico direitinho na reportagem. Bora ver! Você conhece a expressão cebo? Cebos são livrarias de livros usados, revistas, jornais, revistas antigas, bem antigas mesmo, LPs e muito mais. Só que você imagina que cebo é porque passa na mão de todo mundo, por isso que tem esse nome? Não, não é isso não. Esse termo foi criado quando não existia energia elétrica. E as pessoas liam com uma vela na mão. E aí, essa vela pingava nos livros. E esse pingar da cera virava um cebo. E esses livros eram vendidos, depois repassados para outras pessoas. Vendidos em feiras. Depois montaram-se lojinhas e que viraram esse cebo. Esse berço cultural tão imenso, tão rico. E nós estamos em um agora. A gente saiu do estúdio para conhecer um cebo aqui de Goiânia. A Livraria Cultura de Goiânia, é isso? Feira Cultural de Campinas. Ah, Feira Cultural de Campinas. E a dona dessa feira é a Rose. Tudo bem, Rose? Tudo bom. Meu nome é Rose, Rose Camargo. Trabalho aqui, tem 47 anos. E faço por amor. A história da Rose é muito interessante porque ela me contou que o primeiro contato que ela teve com os livros, que ela é filha de uma mãe solteira que trabalhava em casas de famílias ricas. E essa casa dessa família tinha, naquela época, tinha as bibliotecas. Coisa maravilhosa. E ela passava as férias aqui em Goiânia e esses patrões gentilmente deixavam a Rose ficar na biblioteca. E ela ficava que nem a Bela da Fera, não é isso? Lia tudo. Lia gibi, revistas, fotonovelas, revistas seleções, os livros das seleções. Então eu sempre tive muito contato com a leitura por causa deles. E aí você sempre quis montar uma livraria. E como você montou essa livraria? E a patroa minha, que chamava Lazinha, ela foi ver a chegada do Homem à Lua no apartamento de cima, que era da irmã dela, e deixou comigo a televisão ligada, o rádio ligado e eu limpando o tapete com o produto. E aí alguém fez uma propaganda que precisava de alguém para trabalhar num caixa. Eu peguei o endereço, na época ninguém tinha telefone. Quando eu saí do trabalho, eu falei, eu deixei meu nome. Aí eu conheci o Edgar, ele foi na minha casa, procurou para minha mãe se eu podia trabalhar, mas minha mãe falou, ela tem 12 anos de trabalhar em caixa, mas ele me deu essa mão. Tudo bem, trabalhei com ele um ano e pouquinho, ele fechou a loja, e eu comecei a trabalhar em outras áreas. Quando foi em 1975, eu voltava desempregada, procurei ele de novo. Aí ele me colocou para trabalhar com ele, e eu já frequentava a livraria dele nas 55, eu sempre comprei coisas usadas. Aí ele me colocou para trabalhar com ele no escritório, que era imobiliário e contabilidade. Mas de vez em quando precisava de alguém no movimento da loja, época de final de ano, e eu ia para lá. Então eu gostava. Então eu trabalhei com ele quase um ano na livraria, e aí eu conheci um amigo dele, que é meu marido hoje em dia, o Joaquim Lourenço, e quando nós casamos, meu marido tinha um Fusca. Aí o Edgar falou para o meu marido assim, vende um Fusca e vamos montar uma livraria. Eu te ajudo a montar. Não é que ele dê o material, por isso aí, a gente saía de porta em porta comprando. As pessoas não vinham trazer, não. Naquela época, eu sempre ia atrás. Aí, vamos montar uma livraria, vende um Fusca, que a Rosa dá para trabalhar com livro. Ela sempre gostou de livro, ela lê muito. Aí vendeu o Fusca, comprou esse balcão, esse balcão aqui, esse balcão. Tinha uma mesa pequenininha ali, e não tinha prateleira, era pouco livro. Então ele trabalhava com a Serra e Liria, ele fez uma chapa e colocava ali de anzóis, a gente colocava os livros. Quando alguém pegava, não sabia que tinha aquilo ali, era... Que nem cordel? Que nem cordel. Os livros caíam também, porque não tinha lugar para segurar, né? Aí com o tempo a gente foi aumentando e trazendo parênteses do meu marido para trabalhar comigo. Esses meninos foram crescendo e foram virando vendedores, gerentes de livraria. Quantos itens tem aqui, você tem noção? Não ideia, nem ideia. Mais de 50 mil? Mais de 50 tem. Porque essas prateleiras aqui, ó, essa prateleira aqui, que você está vendo, ela é funda, ela é quatro fileiras de livro deitada. Essa aqui é três fileiras, eu coloco livro de capa dura para aparecer o que você está vendo. Quando eu tenho que tirar livro lá atrás, eu tiro toda a sequência, quatro fileiras de livro. Agora tem muita coisa pitoresca aqui. Eu estava falando aqui com Rose, se ela tinha aqui também, nessa sua livraria, aquelas coleções que a gente fazia, que esperava toda semana, às vezes até uma vez no mês, para que chegasse a coleção. E ela tem, gente. Ela encontrou aqui grandes compositores da música universal, aqui o Mendenson, que é um clássico. E outra coisa que eu quero saber de você. As pessoas que vêm aqui são pessoas mais idosas, mais jovens. Como é que são essas pessoas? As pessoas que vêm aqui na sua loja, são pessoas que têm uma idade específica, são pessoas que têm aquela pegada mais cultural ou qualquer pessoa vem? Mas de todos, vem de todos os estilos, né? Agora, depois que teve uma entrevista com a loja, que a Paula Falcão fez um visite à cidade, aproveite a cidade e veio na loja, está vindo um público que eu não conheço, público de várias faixas de idade, mas principalmente a turma jovem, que está descobrindo. A turma jovem que nasceu com o celular na mão, não sabia que era um sebo. Toda livraria que se preza tem que ter um rato de biblioteca. E eu encontrei aqui a Gabriele. É Gabriele ou Gabriela? Gabriele. Gabriele é uma ratinha de livraria? Sim, desde sempre. Por quê? Qual que é esse gosto seu? Da onde que vem essa sua mania de livro, vamos dizer assim? Porque você disse que gosta de uma literatura específica, que é a literatura clássica. Sim, eu comecei com cerca de 10 anos de idade, quando eu li a primeira vez Machado de Assis, então eu fiquei encantada. Aí desde então eu não parei. Eu sempre venho procurando os clássicos, que é os que mais me interessam. E você citou que gosta de livros de capa dura? Sim, eu faço coleção deles e principalmente os antigos. Quantos livros você tem em casa? Não dá para contar, mas eu acredito que mais de 40, mais de 50, por aí. E você veio aqui hoje na Livraria Cultura, aqui de Campinas, procurar especificamente essa obra. E quando você fica nessas lojas, você esquece do mundo? Com certeza. Eu entro no meu mundo ali que é só eu e os livros. Eu já achei uma ratinha de biblioteca, de livraria, de sebo. Agora eu achei um professor que também é fissurado nesse tipo de loja. Exatamente. Eu, quando eu tenho a oportunidade de encontrar alguma loja hoje que está muito raro, né? Eu entro porque eu faço coleção, gosto muito de LP de vinil. É difícil hoje você encontrar isso e por incrível que pareça, eu encontro só nessas lojas. Existe na internet, mas eu prefiro vir pessoalmente e olhar. Pessoalmente por conta do sebo mesmo, de pegar, manusear. Exatamente. Porque a gente que é misturado em LP, como eu sou, já tem muitos anos que eu faço coleção de LPs, eu gosto de olhar, gosto de ver como é que está o LP, como é que tem algum furo ou não, como é que está a capa dele também, da mesma forma. E sempre que eu posso, que eu viajo também, conheço o sebo Maceió, já tive a oportunidade de conhecer Maceió, até em Belém, já estive em Belém também, no ano passado, conheci um sebo lá muito bom também. Enfim, existem vários sebos no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.